Um negócio interessante que vale a pena muito mencionar O ano que a gente começou esse projeto Escrever livro, começar a pensar no ranking Foi o ano que aconteceu Uma das histórias de horror Das muitas das histórias de horror lá na Multilaser Escabrosas Que eu preciso contar aqui porque elas simbolizam Que é o Brasil Porque não é uma história fora da curva É uma história que é o Brasil No ano de 2007 A nossa fábrica foi inaugurada A nova fábrica em Minas Gerais Passou um mês, fomos assaltados Os assaltantes descobriram mais rápido que os clientes Que tinham mudado de fábrica Vieram 30 homens armados com metralhadora Três caminhões, limparam a fábrica Chegaram lá à noite Renderam os funcionários E usaram os funcionários para carregar os caminhões Foram embora, beleza Aí Chamamos obviamente as Forças de Segurança Pública E daqui pra frente eu vou falar tudo Supostamente, supostamente que eu não quero ter problema aqui Então, supostamente, nessa história fictícia que eu vou contar pra vocês As Forças de Segurança Pública não tinham carro Não tinha gasolina no carro pra ir atrás dos bandidos Não tinha recurso nenhum E pediu um pagamento semanal pra Multilaser Supostamente Pra fazer a investigação E aí a Multilaser teve que Supostamente Financiar Os policiais que iam atrás da mercadoria Que foi roubada previamente Graças a uma falência do Estado Na sua função primordial Que é garantir a ordem Proteger os cidadãos E muito bem Passam algumas semanas Recupera-se aí uma parte da carga E uns 70% não se recupera Muito bem Toda essa parte fictícia aqui Passa um tempo Vem uma fiscalização E aí o cara da fiscalização Vê que tá faltando mercadoria Ele escutou falar que foi roubado e tal E pergunta Cadê as notas fiscais de saída? Mostrando o pagamento do imposto Do material roubado Pasme É isso? Porque você tem que pagar o ICMS ICMS é Imposto de Circulação de Mercadoria A mercadoria circulou Portanto A gente teria que ter feito Uma nota fiscal de saída E isso é muito grave Vocês vão tomar multa Porque vocês não fizeram A nota de saída Então O Brasil é o país Em que o governo Fracassa miseravelmente Com você ao te proteger E te cobrando altos impostos Mas fracassa miseravelmente É o país Que as forças de segurança Não tem recursos Pra fazer o seu trabalho E aqui sinceramente Eu não tô nem acusando Supostamente As forças aí De tá mal intencionada Eles realmente não tinham gasolina No carro Não tinha gasolina Os caras tão quebrados Quebrados E aí você tem que pagar Privadamente Para o Estado Te fazer aquilo Que você Já pagou previamente E depois o Estado Vem e ainda vai cobrar Imposto em cima Do roubo Esse é o país Entendeu? Que é o hospício E muita gente Não tem noção disso A população em geral Ela não tem noção Ela tá mais preocupada Com grandes narrativas Aí né De um empresário malvadão E exploração E temas ideológicos Aí dos anos 50 E não tem ideia Do quanto isso prejudica Mas e o que que aconteceu Em resposta a esse fiscal Porque tipo Eu Bah Eu perderia as estribeiras Eu queria saber Tipo O que que aconteceu Vocês conseguiram evitar De pagar o SMS Pelo menos? De forma alguma A gente depois de muito sofrimento Conseguimos fazer Uma denúncia espontânea Então Pelo amor de Deus Então eu não sabia Deixa eu Eu vou fazer uma denúncia espontânea Significa que a empresa Ela finge que ela descobriu Sozinha o problema Faz as notas Paga o imposto Paga os juros Mas não paga a multa Meu Deus do céu Então ele bonzinho E olha E sinceramente Cara O cara foi Dentro do cenário brasileiro Que eu tô acostumado O cara foi bonzinho Porque eu Fiscal tá nem aí Eu tenho direito De fazer uma multa Eu vou fazer Meu pé de meia Meu pé de meia não Porque Os indicadores dele Os bônus dele Que ele ganha Por dar multa É o pé de meia dele Tu não pode falar Mas eu posso Isso aí Eu já ouvi denúncia De outros empresários Falando que já foram multados Por questão de classificação De produto Como é que se dá Desclassificação Por quê? Porque o fiscal da receita Que multa com o negócio Ele incorpora O salário dele O bônus Antes de sair Da receita Antes de se aposentar Ele incorpora O bônus Da última multa Coisas do tipo Então o cara se aposenta Com a multa Que ele aplica Nos últimos dias Antes de ir embora E depois Quando a multa é derrubada Porque era injusta Ele não perde a gratificação Esse é o Brasil Não tem como dar certo Né, Alê? Aplausos Obrigado.